Pessoal, hoje eu estou com Ailton Krenak, importantíssima liderança indígena no Brasil. Ainda vamos começar alguma coisinha. Há um tempo atrás o presidente Jair Bolsonaro disse que os índios agora estão ficando parecidos com nós, disse ele, estão se tornando mais humanos. O que você diria sobre isso? Tem uma história do zorro, aquele zorro do faroeste, que ele estava no deserto junto com o tonto, que era o batedor dele, um índio, e eles dois estão bebendo água numa poça d'água assim, e eles olham no espelho d'água e vê uma coroa de guerreiros assim, cercando o ambiente. O zorro vira para o tonto e fala assim, nós estamos fritos. E o tonto vira para ele e fala, nós quem, cara pálida? Então, essa piada é bem ilustrativa da situação. Humanos quem, cara pálida? Que humanos? Que humanos, cara pálida? Qual é a situação hoje em relação aos povos indígenas neste atual governo? O que está acontecendo do ponto de vista do risco pessoal, não só de lideranças e tal? Qual é a real situação hoje no Brasil? Hoje, eu digo de um tempo para cá. Nós estamos tendo uma situação de exagerada provocação dos sentidos. Velhas inimizades estão sendo... Reativadas. Ativadas. Atiçadas. Atiçadas. A semelhança de outros programas de perseguição em diferentes lugares do mundo, onde o racismo, o preconceito sustentam campanhas de perseguição. O povo indígena já viveu isso em outras épocas. Nós estamos vivendo de novo. Mas tem uma novidade. As pessoas em diferentes povos indígenas hoje estão mais ativas na resposta. E estão acionando diferentes alianças no mundo inteiro para denunciar esse racismo cordial que o Brasil cultiva como se fosse um veneno, assim, secreto. Agora, estão matando, estão invadindo terras. Sempre mataram. Sempre mataram, sempre invadiram terra, só que com outros títulos. Quando construíram Belo Monte, estavam matando. Quando fizeram a Transamazônica, estavam matando. Quando constroem barragens, quando deslocam gente de beira de rios, enfiam para morar em conjuntos habitacionais artificiais na floresta, quando acabam com a volta do Xingu, quando devastam a floresta, estão matando. Só que estão matando com diferentes modalidades, digamos assim. O que apavora as pessoas é a manchete que diz, mataram 50, mataram 100. É como se o que, de fato, danasse a existência das pessoas fosse a notícia, e não o mundo real, o mundo, a vida. E tem muita gente escondida debaixo da lama que as mineradoras derramaram em cima da bacia do rio Paraupeba, na de Brumadinho. Tem gente que o corpo nem foi achado ainda. Isso não tem importância nenhuma. O próprio presidente da Vale disse, bom, eles já foram enterrados, para que desenterrar? Então, assim, a hipocrisia, a falsificação do sentido das coisas é o que faz a gente ficar parecendo que nós estamos, assim, todos numa espécie de fim de mundo. Mas tem muita manipulação nisso. O povo indígena está resistindo hoje, como sempre resistiu. E eu acho que com muito mais visibilidade do que na década de, sei lá, 90, quando parecia que nós estávamos todos pacificados. Teve a Constituição, teve as eleições diretas, teve ali uns 10 anos de sucessão de governos tentando manter aquela máxima de escovar o dente, arrumar a camisa, uma certa civilidade na convivência, e depois começou essa quebradeira de novo. Mas isso também é a história da América Latina. Claro que tudo é importante, todas as áreas são... Mas quais são as áreas mais ameaçadas hoje mesmo, ou mais ameaçadas não, que estão vivendo com maior intensidade essa violência toda? Piorou muito a situação dos caiuá-guarani no Mato Grosso do Sul, onde o estímulo que o governo tem dado aos fazendeiros, a políticos locais e fazendeiros, armou verdadeiras milícias que cercam as aldeias, queimam as casas, queimam os lugares de religião, as casas de religião, invadem as reuniões domésticas das aldeias, espancam as pessoas e assassinam as pessoas ao vivo, publicamente, sem nenhum temor, porque não existe nenhuma vigilância no sentido de fazer respeitar o direito à vida dessas pessoas. E as denúncias, elas são constantes. Agora que nós estamos conversando aqui, deve ter alguma terra indígena no Mato Grosso do Sul cercada por prefeitura, o prefeito comandando milícias e polícia. Então, tem uma junção entre a força policial que está ali no município, os jagunços, a prefeitura, os empresários, todos para acabar com a presença dos índios, para tomar aquela terra. É um assalto à terra. Os índios são só o obstáculo nesse caso. Inclusive, grandes lideranças, que, portanto, o barulho é maior se algo acontece com eles, têm sido atacados ou, eventualmente, se eu não me engano, houve uma tentativa ou uma intimidação ao Davi Kopenawa há um tempo atrás, não foi? É, ele tem sido... Que é o Yanomami. O Davi Kopenawa Yanomami é uma pessoa reconhecida no mundo inteiro, tem um trabalho muito persistente e firme junto com o povo dele lá na fronteira do Brasil com a Venezuela, ali no Amazonas, Roraima. É uma liderança histórica do povo Yanomami. Ele teve a casa dele invadida por dois sujeitos de moto, com capacete na cabeça, porque não dava para identificar, arrombando a casa dele, caçando ele e dizendo para o filho adolescente dele que tinham ido matar o pai dele. Então, esse tipo de ameaça... Se se dá com alguém dessa dimensão... Está acontecendo em qualquer lugar do país. A provocação desse ambiente, a criação desse ambiente, ela é promovida por autoridades, por gente que está no governo, em posição de autoridade... Que atiça. Insultando o povo indígena e atiçando os inimigos dos índios, caçarem os índios. Isso é uma violência. Eu acho que foi isso, inclusive, que fez com que uma organização, uma articulação de povos indígenas mais ampliada no Brasil inteiro tenha decidido entrar com uma denúncia contra o presidente da República por promover a violência contra as pessoas indígenas. Isso já foi feito? Foi. Está nos jornais, inclusive, de hoje, dizendo que a APIB, a articulação dos povos indígenas no Brasil entrou com ação de responsabilidade contra o presidente da República por provocar ofensa e promover a violência contra pessoas indígenas. Na conversa que se segue, que vai estar linkada a essa nossa conversa aqui, você... e para encerrar, você... a gente conversou sobre o que os xamãs e a proposta de Amazônia, de tudo isso que nós estamos vivendo, não só aqui, mas aqui, os xamãs dizendo... Dizendo o que os xamãs estão dizendo e por que estão dizendo? Que o céu vai cair nas nossas cabeças, é isso? Então, os pajé de vários lugares, de vários povos indígenas daqui, sempre foram as antenas que têm uma antevisão das coisas que podem acontecer, no seu entorno, no seu redor. O que eu acho que tem acontecido é que essa profecia, esse anúncio que os pajé têm feito de um tempo cada vez mais difícil para os povos indígenas mesmo e para o mundo em geral, ele tem a ver com a erosão da base natural da vida. No sentido da vida. É. E, inclusive, com as fontes mesmo de subsistência da vida, que é a água, você tem que ter água boa para você viver, você tem que ter alimento saudável para viver. Se você está comendo comida envenenada e bebendo água estragada... Se o Rio de Janeiro está tomando barro... Então, nós não estamos com muita vida pela frente, né? O anúncio de um céu caindo, ele tem a ver com essa erosão da vida, né? Ok. Muito obrigado. Viva! Vamos falando. Obrigado pelo convite. Maravilha. Um abraço, rapaziada. Maravilha. 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 Maravilha.